O ar-condicionado tem papel fundamental na vida das pessoas por ser um aliado contra o calor e o frio, né? Que calorão que estamos vivendo aí, né? Hoje o uso desse aparelho é bem mais frequente por uma série de fatores, como por exemplo a modernização e o barateamento. Depois que a gente se acostuma com o ar-condicionado, fica difícil viver assim, até mesmo na praia, vamos combinar. Você faz manutenção regular do aparelho? Limpo, filtro, nós estamos conectados com o técnico Eduardo Tinelli, que está aqui conosco. Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela... Prazer, prazer. De quanto tempo a gente deve fazer a manutenção no nosso ar-condicionado? Então, a gente tem um filtro plástico no nosso equipamento interno, dentro do nosso ambiente. Esse filtro deve ser feito uma limpeza mensal e se for um caso de um local público, muito utilizado, o recomendado seria até de 15 em 15 dias. Retirar o filtro, fazer a limpeza dele com água, com algum detergente e ter a higienização também do equipamento por completo, né? Que o ideal seria anual ou, se for muito utilizado, feito de 6 a 8 meses. Então, são duas manutenções. A limpeza que você pode, você mesmo, uma vez por mês, limpar o filtro e chamar um profissional, um técnico, pra dar uma limpeza geral por dentro, né? Que tipo de problemas, geralmente, acontece se você não fizer essa manutenção, Eduardo? Então, um ponto principal seria a saúde, né? A questão de problemas respiratórios, porque essa sujeira influencia muito, contém muitas bactérias. E isso acaba causando problemas respiratórios, né? E a vida útil do aparelho? A vida útil também é prejudicada se você não fizer essa manutenção? Exatamente. Se você nunca realizar essa manutenção, vai acabar acumulando muita sujeira e os componentes, como o motor, o capacitor, acabam se danificando, porque ele não tem a força suficiente pra dar conta daquela sujeira no equipamento. E com relação ao posicionamento externo e interno do ar-condicionado, isso também influencia? Influencia, tem medidas que a gente tem que seguir, né? Pra questão do ar poder circular livremente e realizar as trocas de calores corretamente. Então, o ideal é seguir um manual ou um técnico responsável realizar a instalação e conferir essas medidas, né? Com relação à questão do aparelho dentro de casa, né? Um que tem maior potência e menor potência, né? Pra que tamanho de ambiente eles gelam, digamos assim, né? E se o de maior, ele gela mais que aquele de menor potência? É mito ou verdade? Então, um equipamento maior, ele vai gelar mais que um pequeno, mas vai depender muito do ambiente, né? Cada ambiente, ele é instalado um equipamento conforme o seu tamanho, a quantidade de equipamentos elétricos dentro, se é uma casa com telhado, se é um apartamento, tudo isso influencia na carga térmica, que gera calor dentro do ambiente. Aí são feitos cálculos pra dimensionar o equipamento. Então, se você colocar um equipamento muito pequeno pra um ambiente muito grande, ele vai ficar muito tempo ligado pra conseguir gelar aquele ambiente. Gasta muito mais energia do que instalar um equipamento correto, vamos dizer assim, né? Ele até gela, né? Ele gela e pode até deixar fresquinho, mas como você falou, gasta bem mais energia e tal, né? Tem uma polêmia aí com relação à temperatura. Eu tenho lá em casa que tem que botar lá no 16, mas meu marido fala, não, bota no 20, 24, que tá bom. Existe uma temperatura que é padrão, que não precisa botar menos, que vai tornar a gente refrescante, digamos assim? Então, o equipamento, ele não vai atingir aquele 16 que a gente vê no visor. Dentro dele, ele até atinge 16, mas é meio que um parâmetro pra pessoas controlarem, né? Dificilmente o equipamento vai chegar no 16 no ambiente. E eu indico, normalmente, entre 21 a 23, vai manter o ambiente regelado, refrescante, né? E não vai gastar tanta energia. É claro, vai depender do gosto da pessoa, né? Tem pessoas que adoram gelinho dentro de casa. Então, eu perdi. Meu marido tava com razão. Ai, Eduardo, foi um prazer. Acho que suas informações foram preciosas, né? Cuidados, são imprecedíveis do nosso ar-condicionado e que tanto nos salva. Obrigada, volte sempre. Obrigado, prazer é meu. Valeu, então. Viu, gente? Que dicas preciosas.